temperar meu franguinho, minha tulipinha, já coloquei sal, coloquei um pouquinho de vinagre agora eu vou pôr um fiozinho de azeite aqui já coloquei sal e agora eu vou pôr um pouco de mostarda, fazer o temperinho da lua gente, dá um gotinho no frango, mostarda, vocês não tem noção principalmente se você temperar e deixar um frutinho um pouco o tempero, nossa, fica muito top agora eu vou ver se o copo de leite que eu pus pra gelar, gelou e eu vou tentar fazer esse creme de alho gente, eu já tentei fazer umas três vezes, não deram certo eu assisti perdão eu assisti um vídeo no youtube, vamos ver se vai dar certo, daqui a pouco eu mostro pra vocês eu assisti